...decisão por pênaltis. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. Segura o goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Pegou o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Espetacular, goleiro. O goleiro sapou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Ele foi para lá, para cá e ela entrou no meio do goleiro. Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro foi mais esperto do que o quebrador e fez uma grande defesa. Sensacional, goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Pegou! Que defesaça! Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. A cobrança ter sido o jogo. A Croácia conseguiu a vitória no sufoco. Vitória nos pênaltis. Haja coração, haja pés em forma, haja gol.